Música Vamos entrevistar agora o professor Julián Barbos, que acabou de fazer uma palestra sobre recursos e processos administrativos estaduais dos concursos do MPE e do TJ. Olá professor, como é que o candidato deve se preparar com processos administrativos em concursos públicos? O candidato primeiro deve ter cuidado, porque pode ser um concurso federal ou um concurso estadual. O que ele deve fazer? Ele deve estudar tópicos gerais, sobre princípios do processo administrativo e posteriormente verificar a legislação aplicada no caso. Existem várias espécies de processos administrativos. Existem processos administrativos contenciosos, existem processos administrativos que aplicam sanção, punitivos, existem processos administrativos de outorga, existem processos administrativos meramente burocráticos. Ele precisa visualizar qual é o tópico específico de processo administrativo. Se for um processo administrativo disciplinar, ele precisa estudar o processo administrativo disciplinar. Se for um processo administrativo licitatório, ele precisa estudar o processo administrativo licitatório, enfim. Mas normalmente quando vem lá, processo administrativo no conteúdo programático, você fica meio perdido. O que você vai fazer? Vai pegar os princípios gerais do processo administrativo. Vai estudar princípio do informalismo, princípio da verdade material, devido ao processo legal, princípio da gratuidade, princípio da ampla defesa e contraditórios, os princípios gerais mesmo do processo administrativo. Se for um concurso federal, o que o candidato deve fazer? Deve enfocar a lei 9784-99. É a lei que trata sobre processo administrativo em âmbito federal. Tratando-se de um concurso estadual, o candidato vai estudar a lei 5427-09. É a lei de processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro. Ela é quase cópia da lei federal, mas tem algumas peculiaridades. O candidato deve ter atenção. Que outros tópicos o senhor abordou na sua palestra? Eu dei uma visão específica do processo administrativo estadual de um princípio que eu gosto muito, o princípio da confiança e da legítima expectativa. Destaquei que um dos examinadores da banca do MPL, o Gustavo Bindemboio, ele participou da elaboração dessa lei e ele gosta muito desses princípios também, confiança e legítima expectativa. Tentei desenvolver com os alunos, com os presentes, a questão voltada para a legítima expectativa, confiança e proibição de condutas contraditórias do Estado. Normalmente as pessoas sabem isso na prática, mas não sabem adaptar o processo administrativo. Depois, depois, eu me voltei para a verdade material em relação aos recursos administrativos e algumas peculiaridades da lei estadual. Como o senhor vê um evento como esse, para quem deseja ingressar no serviço público, ainda mais agora com esse concurso da MPE? O bom de um evento como esse, ele organiza os principais cursos, ele fornece informações essenciais para um candidato que está começando um concurso, para um candidato já formado, já passei em vários instantes, verifiquei que os cursos estão fornecendo bolsas, explicações, livros, várias bibliografias importantes em promoção, com preço acessível. Eu acho que é uma forma do candidato ter acesso à informação, participar, se entrosar com o meio de concurso público. É um evento grandioso, porque organiza grandes profissionais, grandes professores, e eu acho que é uma forma da pessoa se manter incentivada, porque ela participa da comunidade concurseira. É interessantíssimo e a iniciativa é excelente. Ok, então, professor, muito obrigada. Nada, eu que agradeço o convite e desejo boa sorte a todos. Obrigado.